Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo será aí, como vocês viram no título, né, de abertura de caixa, gente. Vou mostrar aí pra vocês os produtinhos da Natura, da Avon e da Boticário, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo, não se esqueçam de deixar like, se inscrever no canal se não for esquecido. Caixa da Natura e aqui vem o boleto certinho com a descrição de todos os pedidos. E olha só, gente, como vocês podem ver, não foram tantas coisas assim, foram só alguns pedidos mesmo, inclusive tem pedido meu aqui também, ó, pedi o refil do sabonete líquido da mamãe bebê, porque o Gael usa esse daqui, ele é muito bom, gente, muito cheirosinho, ele é uma textura grossinha, assim, faz bastante espuma, então ele rende bastante. Aí eu peguei esse refil aqui, ó, de 200ml. Nessa campanha, gente, tava com muitas, muitas promoções muito boas, inclusive a linha da mamãe bebê, né, que é um preço um pouquinho carinho, tava com um preço ótimo, gente, um preço muito bom. Tinha várias coisas de promoção lá pelo meu espaço digital. As promoções, elas são tão boas que, às vezes, é melhor a gente comprar pelo espaço digital do que o próprio catálogo da revendedora. Então, compensa muito. Geralmente, as primeiras compras também tem frete grátis. Não precisa ser primeira compra, quase sempre tá frete grátis. E frete grátis e mais cupom de desconto ainda. Então, vale super a pena. Se vocês tiverem interesse em adquirir algum produto da Natura, é só entrar no link que vai estar na descrição do meu espaço digital. Vocês selecionam lá o que vocês quiserem. Chega na casa de vocês, é super rápido, em torno de uns três dias, mais ou menos, já chega. A entrega é feita pela própria Natura. E como eu falei, na grande maioria das vezes não tem frete, tá? Então, é frete totalmente grátis. Então, vale super a pena, gente. E vocês conseguem pagar com boleto, com cartão de crédito e com Pix também, tá? Então, voltando aqui para os produtos, eu pedi esse daqui, que é meu, né? Não é de cliente nenhum, é para o Gael, que eu uso nele. Aí, a cliente pediu esse hidratante aqui, gente, que é maravilhoso, os hidratantes da Natura, né? Eles são super concentrados, olha só. São super concentrados e esse daqui, ele é muito bom, muito cheirosinho mesmo. Esse aqui de 400ml. Esse daqui, ó, gente, ele é de manteiga de cacau e óleo de linhaça. Esse daqui é bem hidratante. Aí, a outra cliente também pediu esse kit aqui de sabonete. E avelã, gente, é muito cheiroso também e vem em cinco sabonetes. Tava com preço muito bom, gente. Tinha caixa lá por R$18,00 com cinco sabonetes. Sendo que, geralmente, em torno de R$23,00, R$24,00, mais ou menos, a caixa. Então, tava um preço muito bom mesmo. E daí, a cliente já aproveitou também para pegar toda a linha, né? Da mamãe bebê aí, ó. O champuzinho, gente, tava com preço muito bom de 200ml. Ela pegou. Pegou também o condicionador. E pegou também o sabonete líquido, tá? Então, ela pegou os três, aproveitou que tava um valor super bom. E como eu já tenho, né, a embalagem é assim. Olha só. Como eu já tenho a embalagem assim, aí eu peguei só o refil. Então, também é uma dica muito boa. Quando vocês comprarem, guardar, né, o vidrinho. E depois você só compra o refil, porque sai mais barato. E é a mesma quantidade que vem, tá? Então, foram esses pedidos da Natura. E o link vai estar na descrição, pra quem tiver interesse de adquirir algum produtinho. Bom, aqui já vem o boleto, né? Tudo certinho. Olha só, gente. Esse kit aqui de panelas e micro-ondas, eu achei uma gracinha. Tava um preço bem bom lá no catálogo. E vem com três panelinhas. Vem essa daqui, ó, que ela é maior. Ela é grandinha. Achei lindas as cores, a combinação de cores. Vem essa outra verdinha aqui. E vem uma outra amarelinha que tá lá dentro. Eu não vou abrir pra vocês, porque é encomenda de cliente, né? Então, não vou tirar aqui do pacotinho pra poder mostrar. Mas elas são todas nesse modelinho aqui. Só vai mudar mesmo a cor. E é muito bonitinha, gente. Esse daqui fica na tampinha das panelas. Encaixa aqui, ó. Fica as florzinhas. Muito bonitinho mesmo. Tava um preço bem bom. Achei a qualidade boa. Um tamanho bom também. Bem bonitinha, né? Aí também tem outra panelinha que é da mesma cliente. Olha só que fofura. Essa daqui é uma panela de arroz, se eu não me engano. Que eu tinha visto lá na revista. Mas acho que dá pra fazer outras coisas também, né? E ela é bem resistente, gente. Ela tem aqui essa válvula. Olha só. Tem uma válvula aqui que ela abre e fecha. Achei bem legal, ó. Bem excelente a qualidade. Tem desse daqui uma forma pra micro-ondas. E é muito boa, gente. Bem resistente. Agora vamos aqui para pedido dessa mesma cliente. Olha só, gente, que fofura. Essas mini espátulas de silicone. Tinha também na cor rosa, mas ela escolheu essas duas. Bem bonitinhas. Foi pedido também esse hidratante aqui, que ele é muito bom. Esse daqui é de manteiga de cacau. Ele é super hidratante. E ele é bem baratinho no catálogo. Esse daqui é de 200ml. Aí tem um kit aqui também, gente. Muito fofo da LOL. Esse daqui vem... É um kit de sabonete, né? Com três unidades. E os sabonetes são muito bonitinhos, gente. São bem fofinhos mesmo. A embalagem também é super fofa, pra dar de presente, né? E esses aqui eu pedi pra ter de pronta a entrega. Aí tem o kit da LOL. Que é com sabonete. Aí vem também a colônia de 150ml. Bem grande. Tem um cheirinho bem bom, gente. Essas colônias. Um cheirinho tão gostoso. Aí vem aqui também esse condicionador, que na verdade eu não pedi. Não sei o que ele tá fazendo aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha lá no meu pedido. Ver certinho o que aconteceu. Mas venho esse condicionador. Eu não sei se foi um brinde ou se venho por engano. Depois eu vou dar uma olhadinha. Mas venho esse condicionador aqui também, de 200ml. Aí também eu pedi, gente, esse creme depilatório pra rosto. Eu sempre uso esse daqui. Tem tanto pra rosto quanto pra corpo. E ele é muito, muito bom mesmo. Em dois, um minutinho e meio, mais ou menos. Você deixa ali, na verdade, até menos. E depois você limpa e sai todos os pelinhos do rosto. Muito bom esse daqui. Aí o meu tinha acabado. Aproveitei também pra pedir. E acho que foi isso, gente, do pedido. Aí aqui vem os catálogos. Olha só. Vem esse daqui da campanha 16. Esse daqui também, moda em casa da campanha 16. Aí o catálogo da revendedora, né? E olha só, gente, a panelinha. Como que ela é montada. Bem bonitinha, né? Olha só. Foi esse kit aqui que ela pediu. E aqui acho que tá vendendo separado, olha. Achei bem legal. E vem aqui outro catálogo da revendedora. E outro da campanha 15. E da Avon foram essas coisinhas. Agora eu vou mostrar pra vocês os pedidos da Boticário. Dessa vez não veio em caixa. Porque eu fui retirar lá na central. Aí quando a gente vai retirar, a gente pega assim, ó. Em sacolinha mesmo. Aí aqui eles deram algumas sacolinhas. As sacolinhas deram da mais pequenininha e também da maiorzinha. Eles sempre dão bastante sacolinha. E eu gosto bastante que essas sacolinhas aqui, ó. Que elas são de papelzinho. E eles dão, né? A gente não precisa pagar. Já da Avon, geralmente a gente precisa comprar essas sacolinhas aqui. Olha só, gente. Esse perfume aqui, Liss, de 100ml. É de cliente, então eu não vou abrir a embalagem pra mostrar pra vocês. E essa campanha da Boticário tinha muita coisa em promoção. Aí tem esse hidratante também, ó. De 200ml. Da Intense. Esse daqui ele é bem bom. Desodorante corporal. Esse outro desodorante aqui, ó. Da Florata. Que ele é muito cheirosinho. A cliente pediu esse. Também tenho esse daqui que eu peguei pra pronta entrega, gente. Que é o Egeo Doce Colors. Esse daqui. Bem cheirosinho também. De 90ml. Aí vem também esse creme facial clareador. Que é ótimo. E por último, gente. Esse outro perfume aqui. É da Intense também. E da Boticário foram essas coisas também. Foram muitas coisas. E daí aqui vem também aqui os boletos, né? Vem o catálogo. E vem o catálogo do Ciclo 9, gente. Depois eu vou dar uma olhada nele também. E aqui tem algumas fitinhas que eu tava experimentando. Alguns perfumes lá que eu não tinha provado ainda, né? Então como eu fui lá na central do revendedor. Aproveitei já pra provar. Esse que é o bom. A gente vai lá e a gente pode experimentar lá os perfumes. Colônias. Hidratante. Enfim. Eu já aproveitei. E tá um cheirinho até agora, gente. Cheirinho muito bom. E da Boticário foram essas coisas. É isso, meus amores. Foram essas encomendas que eu tive aí da Natura, da Avon e da Boticário. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. Espero que vocês tenham assistido até aqui, tá? Não se esqueçam, gente, do like. Não sai do vídeo sem deixar o like pra me ajudar. Comenta aqui embaixo se você também é revendedora de alguma dessas marcas. Pra eu saber e da onde você está me assistindo. Pra eu saber aí onde o vídeo tá chegando, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.